Olha só, esse é o hospital doutor Adorico Amaral de Matos, mais conhecido também como hospital da criança, aqui na Avenida dos Franceses, aqui no bairro da Alemanha. E infelizmente uma pessoa foi assassinada logo ali, na entrada ali. A vítima, o Luan, como ele foi identificado, ele seria morador lá da região, lá da Poquilha. Ele chegou e sentou ali, ó, lá naquela segunda cadeira, quem vai daqui pra lá, na entrada aqui da recepção do hospital doutor Adorico Amaral de Matos, aqui no bairro da Alemanha. Ele estava sentado lá, enquanto que a senhora que ele veio acompanhando entrou, levando lá uma criancinha de colo. A informação que tinha um veículo estacionado logo ali, e aí com certeza foi uma fita dada. Alguém disse pra ele que o Luan estava aqui, e aí ele entrou. Ele entrou e veio ali, não é disfarçadamente, a vítima nem percebeu. Tanto é que ele atirou a vítima, só teve tempo de se levantar e cair. Pode ver que tem um orifício de entrada bem na parte de trás da cabeça da vítima, já que foi um tiro colocado, provavelmente um tiro de pistola. Foi com certeza também um tiro a curta distância, bem próximo, já que ele se aproximou sem que a vítima, no caso o senhor Luan, percebesse, e acabou atirando no rapaz que não teve nenhuma chance de reação. Infelizmente ele caiu aí e acabou morrendo. O que eles disseram é que teria sido visto um carro, um veículo, um Tucson, nas proximidades aqui, que ninguém sabe se foi a suspeita de que esse veículo tenha resgatado o autor do crime. Que foi uma execução, não resta dúvida pra ninguém, inclusive pra própria polícia, para os policiais que vieram aqui no local. As informações que nós temos aqui são poucas, apenas que ele veio acompanhando aqui uma senhora. A senhora veio trazer uma criança aqui pra consultar. Ela disse que ele tá há pouco tempo lá, mora na Forquilha, ela não sabe nada dele, conhecimento. Só o primeiro nome, Luan. E o pessoal aqui da equipe que tá de plantão informou que escutaram um disparo e o indivíduo mais não sabe dizer se eram mais de um. As informações são só essas. E o pessoal aqui, o pessoal aqui, o pessoal aqui, O que é isso?